E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog, hoje a gente vai começar a fazer o que eu vim aqui na Barbários pra fazer Esses vídeos aqui da Barbários são patrocinados pela magiri.com.br Você consegue comprar o pneu do seu carro lá e eu tenho um cupomzinho de desconto que eu vou deixar aqui na descrição Por que que eles patrocinaram essa vinda pra Barbários? Eles me deram pneus novos da Continental e eles falaram assim Esse é o melhor pneu radial que você pode ter no seu carro de pista E eles falaram, pode testar que a gente garante E foi exatamente isso que eu vim fazer aqui na Barbários Viemos testar os pneus da Continental O pneu que a gente tem aqui é o Continental Extreme Contact Que é o melhor pneu, o mais macio da linha de radiais deles Então é o pneu perfeito pra você ter no seu carro se você vai com ele pra pista e mesmo assim tem que andar na estrada e tudo mais Mas pelo título você sabe que hoje não é o vídeo da comparação Mas hoje eu vou começar a trabalhar nele Então o que que a gente precisa fazer? Desde que eu coloquei os espaçadores tem muita coisa pegando na hora que eu viro E como a pista da Barbários aqui tem curvas muito fechadas Acaba pegando O mais dramático agora tá sendo o aerofólio Eu não vou tirar ele, vou deixar Até porque eu tenho que achar uma solução pra não ficar pegando ao longo do tempo Senão a gente vai estragar o pneu Então aonde mais tá pegando agora aqui na pista é nessa parte aqui, tá vendo? A gente cortou o para-choque Mas como o aerofólio foi feito para um Copaclio que tem o para-choque que não tá cortado Ele vem um pouco mais pra fora E aí quando eu tô virando ele acaba pegando Então vamos cortar o spoiler aqui Desse lado a mesma coisa Ele tá mais pra fora Mas desse lado parece que não tá pegando tanto Porque as curvas não são tão pra esse lado, tá ligado? Mas preciso cortar aqui de qualquer jeito E um problema um pouco mais grave é aqui na traseira Bem aqui, tá vendo? Que tá branquinho O pneu tá pegando Na hora que a suspensão comprime Então quando eu tava vindo pra cá carregado A traseira tava mais baixa, tava pegando bastante Mas agora com a traseira mais alta Sem peso, sem tá carregado Não tá pegando a princípio Mas vou ficar de olho Então nesse vídeo vamos pra pista Vamos ver aonde que tá pegando E vamos consertar pra gente poder não ter mais nada pegando E fazer tempo de volta brabo pro vídeo comparativo Vamos dar uma voltinha aqui E eu vou mostrar pra vocês o que eu tô falando Andando normal assim Não tem problema Eu consigo virar até que bastante Sem pegar nada Mas aí eu faço uma curva pra esquerda Um pouco mais forte Tá, não tão fraco assim Precisa ser um pouco mais forte Olha só, vai pegar agora Ouviu? Pra esse lado não pega Pra esse lado pega brabo, mano E eu tenho quase certeza que é o aerofólio Mas como eu tô dentro do carro Eu não consigo saber com certeza, tá ligado? Com certeza não é o aerofólio que bate no chão Porque tá bem longe Ó, pra esse lado zero, tá vendo? Pega um pouquinho a traseira lá Aquilo que eu falei Mas muito pouco É essa curva aqui Que é a mais braba do circuito Bem pouco, mano É brabo, é brabo Deixa eu colocar a câmera ali No final da pista Vamos ver se é isso mesmo Isso aqui é problemático Isso aqui não é pneu É algum pedaço de plástico O pneu tá intacto Mas Tá pegando em alguma coisa de plástico Ah, será que é aqui? Pode ser, mano Pode ser Tá pegando aqui na lateral Tá vendo? Tem uma marcação Pode ser, cara Pode ser Ah, se for isso É de boa, mano Agora sim Aparentemente Tá raspando bem aqui, tá vendo? Porque olha só O ad-body vem, vem, vem E aqui Tá mais pra cima Já meio que comeu essa parte Então eu acho que na hora que eu tô virando Pega exatamente aqui E já tá lixando o ad-body Mas não tem problema Eu acho que Vou tentar tirar ele Ver se continua pegando Daí a gente vai ter certeza Se que é aqui E aí qualquer coisa a gente Sei lá, dá um jeito Coloca ele um pouco mais pra fora Com algumas arruelas Alguma coisa assim Então eu vou cortar o spoiler Aqui Descer reto assim E meio que seguir a curva Eu acho que assim vai ficar bom O que você acha? E aqui desse lado A mesma coisa Aqui mais ou menos O que você acha? Vai ficar bom, né? Tá aqui, rapaziada Agora dá pra ver certinho O quanto que tava pegando Ela tem até borracha de pneu aqui E do outro lado Normal Não sei por quê Não me pergunte o porquê Que um lado raspa e o outro não Mas Agora que a gente cortar Nenhum dos lados vai raspar Vambora Olha só rapaziada É bem aqui mesmo Não sei se vocês conseguem ver Aqui ainda tá com esse lábio que vem E aqui já lixou tudo, mano Então eu tirei Pra gente ver se para de pegar Se é isso mesmo Só confirmação Dá mais uma voltinha na pista Tá pegando tudo, Rafa Tá pegando tudo? Depois o espaçador tá Tá rasbando em tudo, mano Quer tomar um cafezinho? Eu já tomei, mano É o que eu trouxe pra você, ó O parceiro foi a boa hoje, hein, galera? Fui na padaria, mano Eu acordo sete da manhã Seis, às vezes Hoje acordei sete Contra eu tava muito cansado Vou colocar aqui atrás E vamos dar uma volta Ou tem que baixar do macaco primeiro, né? Senão Como é que vai andar? Pronto Engraçado que fica sem nada, mano Vamos lá Round 2 Ó, já melhorou muito Mas pelo jeito Não era aquilo que tava pegando Caraca O que que tá pegando então, mano? Nossa senhora Não era o Widebody mesmo Talvez fosse também o Widebody Mas não era só o Widebody Caramba, velho Agora o negócio vai ficar sério Mas não faz sentido, cara O negócio só pega Quando eu viro Pra esquerda Então a roda fica mais ou menos assim Olha só como é que tá o pneu, velho Já tá comendo bastante Ele era assim Eu acho Que tá raspando aqui na frente, cara Só pode, mano Aqui atrás tem um espação E aqui atrás pegaria Virando pro outro lado Eu acho que é isso aqui Que tá dando véi, ó, mano Vou ter que tirar um pedacinho disso O bom é que graças à batida Pra tirar o para-choque É só a gente fazer assim Eu fiz o que eu pude Vamos ver se agora tá um pouco mais longe É, agora tá bem mais longe Mas eu acho Que ainda vai raspar Porque a expansão trabalha bastante na pista, mano E esse espacinho aqui Não sei se vai ser suficiente Mas só testando pra ver Aqui Encaixar o para-chocão de novo Já era Vambora Vamos ver Nessa daqui já teria pego, hein Acho que pelo menos Deu uma melhorada Ainda tá pegando um pouco Mas É, tá melhorando, mano Tá melhorando Ainda pega bastante Porque esse lado aqui não pega Então é só questão de massagem Pra gente fazer o outro lado ficar igual Vamos ver o que que tá pegando Que agora já deve ter tirado a tinta Daí a gente já vai conseguir saber É, você acha que é fácil? É marretada Uma hora depois Vamos dar mais uma voltinha E vamos ver se as coisas melhoraram agora Depois de uma massageada Oh, esse é um bom sinal Vamos ver aqui que é a mais braba Ah, tá pegando ainda Mas tá muito melhor, cara Que isso Vamos ver essa Nossa, tá pegando menos, né A gente tá conseguindo Agora eu tenho quase certeza Que tá pegando aqui no suporte do para-choque Eu não posso tirar muito Mas eu posso tirar um pedacinho até aqui, ó Que dá boa Ele tá até sem tinta, tá vendo? Aqui eu não posso marretar muito Porque senão a gente afeta A posição do para-lama Que não é o que a gente quer Vamos lá Vamos ver agora Eu tô confiante, mano Ó Essa da curva aqui já me deixou mais confiante Vamos ver essa aqui Mais braba Ah, mano É bom demais pra ser verdade Vamos ver essa Caraca, nem essa, bicho Não acredito Se segura aí, Ronaldera Se segura aí Ô, Ronaldera O que que é isso, mano? O que é isso? Se recompõe aí, filho Bota o cinto Vamos ver essa 100%, 100% É essa aqui Que é uma braba também Essa daqui pegou desse lado, mano É um para-lama Mas isso é muito de boa de consertar Ah, vambora, rapaziada Conseguimos Ô, Ronaldera Vai pra lá, mano 100% 100%, véi 100% Que da hora Que da hora Tô animado Vamos recolocar o wideboard ali E ver se tá tudo certo Que massa, mano Que massa Missão cumprida, rapaziada Agora não tá mais pegando tanto Ainda tá um pouco Nos plásticos Nos para-lamas e tal Mas não tá pegando no metal Então a gente não vai destruir o pneu Se ficar pegando por muito tempo No metal Você destrói o pneu E o pneu chega a furar Então tem que tomar muito cuidado com isso Por isso que eu tinha que resolver Antes da gente realmente ir pra pista Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra você ver o teste de pneus Que a gente vai fazer E nunca se esquece Nunca se esquece De seguir sempre em frente Tchau